Ação, peito com paz no São João Quando eu vi você e as mãos Nas suas costinhas duas Estrelas no salão Luas de balão Vem a mão de uma beira Vem a mão de paixão João batido de chuvinha Só para ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça bulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça bulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça batata Amém. Amém. Amém.